Fala, fala, pessoal! Tudo bom? 5 coisas que você tem que saber antes de fazer o curso de Vigilante. Olá, tudo bom? Meu nome é Murilo Nunes. Quero convidar você a inscrever no nosso canal, fazer parte da nossa família. Vamos lá! Eu poderia falar bem mais, mas eu separei 5 coisas importantíssimas. Para que você fique sabendo antes de fazer o curso de Vigilante. Normalmente a gente fica todo empolgadão, vou lá, quero fazer, vou começar a trabalhar, mas eu tenho que saber alguns caminhos. Vamos lá! Eu vou começar de trás para cima. Vou começar falando a quinta coisa, mas a primeira. Fique o vídeo todo para que você fique assim, hã? É isso mesmo! Vamos lá! A quinta coisa que você tem que saber de uma forma bem objetiva. A maioria das contratações acontece através de indicações. É isso mesmo! Eu não vou colocar aqui uma porcentagem exata, mas em média 70% são sim contratados por indicações. Por amigos, parentes, funcionários, enfim. A pergunta que eu faço é, você conhece alguém que é vigilante? Que é supervisor? Trabalha em uma empresa de segurança? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Então, você já está ciente. Quarta coisa, 80%! Essas porcentagens, eu estou colocando em média, não de uma forma exata. 80% das vagas são ocupadas por homens. E eu estou sendo ainda bem generoso. Então, você que é mulher, a chance de entrar nesse mercado é bem menor. Agora, por quê? Essa resposta, a gente pode dizer muitas coisas. Muitas! Não é o assunto para esse vídeo. Mas já fique ciente, principalmente, você que é mulher. Terceira coisa. Apesar que a obrigatoriedade para fazer o curso, a exigência é quarta série, mas as empresas não contratam sem o seu famoso segundo grau completo, o ensino médio completo. Ah, tem pessoas que contratam, meu amigo foi contratado, mas eu estou falando de uma forma geral. Perfeito? Para fazer o curso, beleza. Quarta série, está lá na Lei 7.102, criada em 1983. Ok, fazer o curso é uma coisa. Agora, quando eu for para o campo, para o mercado de trabalho, para a contratação, pense bem se você não tiver seu ensino fundamental e seu ensino médio já concluído. Tome cuidado. Tá bom? Segunda coisa que você... Isso você tem que saber, sim, que dificilmente alguém vai te falar sobre isso. Presta atenção. Quando você fizer o curso de vigilante, aí a sua perspectiva é, terminei o curso, peguei o certificado e vou para o mercado de trabalho agora para entregar meus currículos. Não. Quando você termina o curso, essa documentação, ela é apresentada para a Polícia Federal. E a Polícia Federal, ela dá isso de uma forma legal. No mínimo, 30 dias para te entregar o certificado para que você, de fato, torne um vigilante certificado. Não é o problema da escola que está ministrando o curso, e sim da Polícia Federal. Pode demorar até mais, de 60 até 90 dias ou até mais. Perfeito? Mas coloca aí, no mínimo, 30 dias depois que você terminar o curso. Ficou surpreso? Exatamente. Então, faça esse cálculo aí. Beleza? Agora, o primeiro, talvez esse sim, ninguém fala. Presta atenção. Eu vou colocar aqui uma estatística, não é número exato, mas 90% das vagas oferecidas para você, para o primeiro momento que você entrar para o mercado de trabalho, na área de vigilância, 90% vão te oferecer um serviço de vigilante orista. Pode até mudar o nome aí na sua região. Mas o que é o vigilante orista? É aquele que é remunerado pela quantidade de horas trabalhada. Então, dificilmente você vai entrar em uma empresa de segurança e terá um posto fixo. Ah, eu trabalho lá naquela empresa. Eu trabalho lá naquele banco. Eu trabalho lá naquela clínica, naquele condomínio. Dificilmente. 90% das vagas oferecidas será aquela que você vai cobrir férias, atestados, finais de semana, sábado, domingo, feriado, porque a segurança não pode parar. E aqueles que já estão efetivados, eles precisam de quê? De folga. Perfeito? Entendeu? Então, 90%, mas é uma porta para que você possa prestar um bom serviço e ali, de fato, ser efetivado. Não fique triste com isso. Então, passei aqui cinco coisas importantíssimas para que você saiba antes de fazer o curso de vigilante. Se você quer conhecer os nossos cursos online, de porteiro, supervisor, controlador de acesso e tantos outros, eu vou deixar aí embaixo, aqui na descrição. E antes de terminar o vídeo, deixe aquele joinha e se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva aí, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço. Que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, sempre, 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 Obrigado.